Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Cortado do clássico, Patrick de Paula treina no CT do Palmeiras. O Palmeiras já se reapresentou na academia de futebol, após a vitória no derby contra o Corinthians, visando o último jogo da primeira fase do Paulistão. Já classificado com a melhor campanha, o invicto Verdão encara o RB Bragantino no domingo, 20, às 16h, em Bragança Paulista. Quem esteve na atividade foi o meio-campista Patrick de Paula, cortado do clássico por estar em negociações com o Botafogo. O técnico Abel Ferreira e sua comissão entenderam que, a partir da possível transferência, seria melhor que o volante não fosse relacionado, pois não estaria focado no duelo contra o maior rival. Há uma abordagem do Botafogo, o clube está a analisar. Confio naquilo que o Anderson Barros decidir. O que ele decidir será o melhor para o clube. Melhoramos muita competitividade nessa função. Dar parabéns ao Barros, trabalha muito, fez duas contratações fantásticas, Jailson e Atuesta. O Jailson que ele descobriu, parabéns para ele. Descobriu um grande jogador, e um grande homem, mais o Atuesta que é um jovem, disse Adel. Domínio estadual A equipe do Palmeiras passou com 100% na maratona de clássicos contra os rivais do Estado, com direito à quebra de tabu no Morumbi. Sequência inédita desde 1981 trinca de vitórias que não acontecia há oito anos no estadual. Ficamos felizes por ganhar os três jogos, três clássicos que são muito importantes para nós. Mostra nossa mentalidade. Nosso elenco é muito qualificado, e tudo é fruto do trabalho que fazemos no dia a dia. Não são só os zagueiros ou laterais que fazem a defesa, o volante, o atacante é a primeira defesa do nosso time. É um trabalho de todos, da comissão, dos jogadores, salientou o capitão e zagueiro da equipe, Gustavo Gomes, após a atividade desta sexta-feira. O Verdão realiza mais um treino neste sábado, 19, visando a última rodada no estádio Nabi Abê Chedid, contra o RB Bragantino, às 16h no domingo.